Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 7h59 da manhã, hoje um pouco mais cedo, porque a gente tem a teleconferência da Multilaser às 9h da manhã e da Melnick às 9h30, então acaba que eu tenho que dar um pouco mais de atenção para isso. Eu começo com um disclaimer, hoje é dia 16 de maio, eu começo com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, sobre isso dito, fechamento de ontem, mais um dia em geral positivo para o portfólio, o volume baixo alinhado com o começo de semana, começo de semana tem, já tem um volume mais baixo, a gente tinha ali um volume então um pouco apertado. Acontecimentos, temos aí o PIB da União Europeia, crescendo 0,1% no trimestre contra o trimestre anterior, 1,3%, 1,3% na base anual, analisado, acho que dentro do esperado, diferente do United Kingdom, do Reino Unido, a União Europeia aprovando a compra da Activision Blizzard pela Microsoft, naquele debacle, naquele rolo todo que deu com relação a vai ficar forte demais em videogame, não vai ficar forte demais em videogame, a Activision Blizzard é dona de uma cacetada de jogo, e aí a preocupação toda era justamente se ia acabar cerceando esses jogos da plataforma da Microsoft, aí tem todo um acordo ali sendo feito, o Reino Unido não achou suficiente, a União Europeia achou tranquilo e deu o ok para o aval, então torna o processo aí de fusão dessas duas de compra da Activision bem mais interessante, é algo para acompanhar de perto. Acabou-se, até porque deve definir o andamento desse tipo de atividade dentro do mercado de games daqui para frente, acabou-se o fiscal tendo o relatório apresentado, agora acompanhar o andamento no Congresso para ver o nível do aperto que vai ser feito, acho eu, não quero dizer, acho eu que vai dar para assistir com pipoca e guaraná esse evento, porque vai ser, vai ser, acho que vai ser um baita de um evento para assistir, vai ser um barraco na cama sem tamanho. A Pivida vendendo São Francisco, aí acho que a gente tem um aperto forte no final que vai ser bem positivo. A Pivida vendendo a São Francisco Resgate por R$ 150 milhões, não acho que resolve ali os problemas da Pivida, mas acho que eles estão aí na tentativa de ajustar a operação que está apanhando. Eneva negociando venda de participação minoritária no complexo de Parnaíba para o Itaú, Itaú que se não me engano já tem participação na Eneva, Marfrig e BRF entrando em parceria na parte plant-based, na parte de proteína de origem vegetal ali, hambúrguer de plantinha que parece hambúrguer. Nos resultados a gente tem, finalizando finalmente, acabou a temporada de balanço, pelo menos os resultados que foram divulgados na época regulamentar, acabou ontem a entrega de balanço, hoje as últimas teleconferências, e aí a gente passa para terminar o portfólio e na sequência outros ativos. XP, e aí explicado, pode vir a se tornar XP, dado o movimento de possível troca de ações, dá modal mais, então tem a resistência líquida com 0x0, uma queda de 1% no quarter-on-quarter, lucro líquido com uma queda de 7% no year-on-quarter, aumento de 2% no quarter-on-quarter, resultado bem estável mesmo no momento pressionado. Banco do Brasil, lucro líquido ajustado, crescimento de 28,9% year-on-year, queda de 5,4% quarter-on-quarter, para mim, muita continuidade de um resultado positivo. Multilaser, com o resultado aqui, que não deveria ser considerado o resultado em si, estamos passando ele pelo processo de um trimestre, que já, como comentado no trimestre passado, toda a implementação do SAP, que acabou atrasando, dificultando o operacional da empresa, mais do que isso, a gente vinha de um trimestre bem negativo, receita líquida com queda de 19,6% year-on-year, EBITDA negativo de 295 milhões versus um positivo de 128 no mesmo período do passado, e o prejuízo de 342 milhões versus um lucro líquido de 171 milhões no mesmo período do passado, e a gente teve uma geração de caixa que permitiu a redução da dívida líquida. Melnick, receita líquida com crescimento de... Aliás, com relação ao Multilaser, quem estiver um pouco tenso e tal, eu assistiria o vídeo do 4 trimestres de 2022, que está bem explicado, é um vídeo longo, para justamente explicar o processo aqui daqui para frente. Melnick, receita líquida, 41,5% de crescimento quarter-on-quarter, lucro líquido, 109,3% de crescimento quarter-on-quarter versus o trimestre anterior. Amipa, receita líquida com crescimento de 49% year-on-year, 4,1% de queda quarter-on-quarter, EBITDA ajustado, 42,6% de crescimento year-on-year, 16,9% de queda quarter-on-quarter, a margem vai a 25,5% versus 26,6% no mesmo período do passado, 29,4% no período anterior. Lucro líquido ajustado, e eu já explico o ajuste, de 10 milhões versus 49 milhões no mesmo período do ano passado e 22,7 milhões no período anterior. O ajuste aqui é um ajuste por um efeito não contábil de 121 milhões nas despesas. Então, se eventualmente eu vier a ouvir por notícia e tal, a Ambipa tem prejuízo, é justamente isso. Seria um prejuízo de 111 milhões se eu considerar o efeito não contábil nas despesas ali, que é o que eu não vejo muito sentido, mas direito de cada um ver a coisa como quiser, a gente vai ter análise assim que possível. Modal mais, receita líquida, com queda de 36% year-on-year, queda de 34,8% quarter-on-quarter, prejuízo de 30,6 milhões versus um lucro líquido de 45,3 milhões no mesmo período do ano passado e um lucro líquido de 10,5 milhões no período anterior. Então, é um resultado pressionado, alinhado com o setor que hoje acaba sendo afetado negativamente pelo risco percebido mais alto. Outros resultados, e aí preparem-se, Nubank, Taurus, Espaço Laser, aliás, Taurus bem alinhado com as análises que a gente fez. Espaço Laser, Hermê Pardini, que agora parte da Fleury, Porto Belo, Azul, Aelleo, Mater Dei, Oncoclínicas, Clear Sale, Localiza, Ser Educacional, Even, Sequoia, Eneva, BRF, Magazine Luiza, Saraiva, Saraiva nem devia ter colocado aqui, Anima, Liançonai, Marfrig, Mills, Desktop, Itaúsa, Cora Saúde, IRB, Apivida, Cruzeiro do Ser Educacional, que a gente vai analisar assim que possível, SLC, Agrícola, Cozã, JHSF, Reddor, Horizon, Marisa e Gafisa, os ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Zemp, que vai tomar raquetada se continuar caindo, BR Partners, na mesma atuada, e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba, bichiconsim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre estou tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como é o detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até mais tarde com seleções, da live de ontem aqui no canal, finalmente acabou a divulgação de resultado, agora é só avançar nas análises, valeu galera, beijão!